Eu falei para minha mãe, eu vou embora, vou em outro país, vou jogar futebol. Falei para ela, ei, rola, eu vou para o Brasil. Quando eu botei alguma coisa na minha cabeça, eu corri atrás. Então, eu faço tudo para até chegar lá. As mulheres sempre têm que se bater, têm que lutar para o reconhecimento e visibilidade. E mulher sempre quis jogar futebol. Houve muito tempo em que isso foi reprimido. Mas essa nossa nova realidade também vai mostrando que as mulheres podem jogar futebol e cada vez mais estão jogando. Você não tem como para me parar, eu vou fazer isso. Eu acho que cada atleta faz o melhor no treinamento, no jogo. Quem joga representa o trabalho de todas. Então, a gente precisa se unir, a gente precisa estar junto, a gente precisa trabalhar juntos. Porque quem está jogando está representando o trabalho de todo o grupo. Nada é afetivo. Eu acho que vai dar tudo certo aí para frente. Respeta as meninas! Música